O canal Concepção e Montagem espera que todos estejam bem, realizando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para frearmos o contágio do novo coronavírus. Lave sempre que possível suas mãos, mantenham-se isolados, evitando sair de casa desnecessariamente e fazendo uso de máscara da maneira correta quando precisar se deslocar. Agora, se você exerce uma atividade considerada essencial para o bom funcionamento da sociedade e não pode estar em quarentena, conte com o nosso agradecimento pelo seu trabalho e coragem, mas cuide-se. Você é muito importante e cada vida conta. Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção e Montagem, onde conversamos sobre o universo dos museus na atual pandemia. A nossa convidada é a Mona Raquel Durantes, museóloga do Instituto Brasileiro de Museus IBRAM. Possui graduação em museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é coordenadora do Dami, no Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro. Antes, ela trabalhou no Museu das Missões, na cidade de São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. Para mais informações, você pode conferir o currículo dela aqui na descrição do vídeo. Seja bem-vinda, Mona! O que nos motivou a começar esse ciclo de debates foi basicamente a inquietação que a gente está vivendo sobre de que forma a pandemia impacta a nossa atuação. Dentro das noções mais básicas do que é a museologia, ela envolve o público, pelo menos a interação do público com os museus. E a gente está ainda engatinhando quanto a isso. Inclusive, eu li dois pequenos artigos, dois artigos de opinião, sei lá, na Folha de São Paulo. E um deles fala que os museus ainda estão engatinhando na internet dos anos 90, agora diante da pandemia. Achei maravilhoso, eu li. E aí, ela menciona que a gente precisa trazer designers, programadores e tudo mais. E as nossas realidades, pelo menos as nossas aqui, ainda não nos permitem isso. Mas, pelo que eu sei, você trabalha em um projeto que já tem esses passos largos. Você pode falar um pouco deles para a gente? O projeto Dami, eu comecei a trabalhar nele. Eu digo que foi um baita de um presente, porque eu, quando resolvi que eu queria ser a prática do museu, eu não queria ser a pensadora do museu, eu me dediquei justamente à parte de documentação e já comecei a trabalhar desde a faculdade na parte de disseminação da informação dos bancos de dados para os museus na internet. A minha monografia foi trabalhar como os bancos de dados eram objetos de pesquisas disponibilizados na internet. Então, na época, eu fiz um grande levantamento dos museus, isso é, dois mil, dois mil e dois. Em dois mil e dois, eu fiquei, internet de escada, aquele barulhinho maravilhoso, vendo quais museus tinham bancos de dados disponíveis na internet. E naquela época, vamos lá, se a gente fala para pensar nesse texto maravilhoso, digo assim, a gente ainda está nos anos 90, eu diria que agora a gente chegou nos anos 2000, porque desde 1975 a França já tinha mais de 20 mil itens disponibilizados através da página Joconde, esse é o grande centro de documentação deles. Então, hoje, eles têm mais de 300 mil itens catalogados de diversos tipos e nossos museus, se você for procurar para pensar, agora com essa iniciativa do Tainacan, agora que os museus estão falando da realidade do Instituto Brasileiro de Museus, agora alguns museus estão colocando seus acervos disponíveis lá, isso quando eu falo em termos de banco de dados, aí eu não estou entrando no mérito da exposição virtual, não estou entrando no mérito, estou falando daquele item etiquetado para me ver, para me partir para uma pesquisa que eu, de fundo artístico, para minha monografia, pesquisar normal, sobre documentos, e isso foi em 2000, naquela época nós já tínhamos muito pouco, nós tínhamos muito pouco museu, enquanto os Estados Unidos, França, Inglaterra, já tinha quase que a totalidade dos seus acervos disponíveis na internet, nós tínhamos, na época, Itaú Cultural, nós tínhamos MASP e algumas outras instituições que eram basicamente dados de etiqueta, era uma foto e dados de etiqueta, já era muita coisa para aquela época. Nesse período, eu tive a sorte de trabalhar no projeto BDR, Banco de Dados da República, que no IBRAM foi a primeira instituição, no caso, no IBRAM, naquela época, IFAM, disponibilizou de forma integrada seus três segmentos de acervo histórico, arquivo, biblioteca e museológico, na internet, de forma completa, numa pesquisa integrada. E o BDR era simplesmente fantástico, ele funcionava. Infelizmente, caiu por conta de questões de troca de governo, não se foi adiante, não teve uma manutenção. Mãos do software pago, porque era um software pago, se você não tem dinheiro para manter a atualização desses softwares, ele cai por terra. E tínhamos também entrando com bastante força o Donato, que hoje ainda é usado no Museu de Belas Artes, mas que ele não atingiu a sua fase final, que foi disponibilizar os resultados do seu banco na internet. Ele é uma base preparada para ser feita em navegador, eu posso disponibilizar os dados, mas eles nunca conseguiram botar isso num servidor para disponibilizar na internet. enquanto base de gestão de acervo, para mim, o Donato continua impagável. Para mim, ele é o melhor. E nesse meio tempo, nós temos o quê? Ibram nascendo, os 70 anos do Museu Imperial, e o Dami, consequentemente, com um grande investimento da IBM, na época, eles fizeram o lançamento do Dami, na época, com um pouco mais de 1.200 itens, que foi a primeira leva. Hoje, nós temos cerca de 8 mil itens cadastrados, com mais de 80 mil imagens disponíveis. Aí parece um número enorme, né? Mas isso não é 1% do acervo do Museu Imperial. O acervo do Museu Imperial é composto de cerca de 300 mil itens. Então, está faltando ainda 8. Museologia, por exemplo, nós temos quase 8 mil itens, eu tenho só 1.565 itens disponibilizados. Eu tenho mais na gavetinha ali guardada. Agora, se Deus quiser, eu consigo colocar. Mas você vê que é um trabalho lento. Eu falei isso, eu acho que você estava lá, quando eu falei isso na Semana de Museus, que foi em Porto Alegre. Eu não tinha dados, mas eles continuam reais, os dados são práticos. É o que eu falo, né? Eu não trabalho com pesquisa, eu trabalho com realidade. Nós não temos dinheiro para investir nisso. Cara, eu, quando eu faço as contas do que já foi empregado no Dami, em termos de compra de equipamento, pagamento de salários, para colocar esses 8 mil, já foram mais de um milhão de reais investidos. Eu tenho hoje a sorte de ter em máquinas fotográficas mais de 100 mil reais, de máquinas fotográficas de ponta, que foram muito bem pensadas, foram compras muito bem pensadas. Por quê? Porque foram compradas há 10 anos atrás e elas ainda são top de linha. E botar o acervo disponível na rede é caro. É caro, exige dedicação, exige estudo para você saber qual é o melhor programa que lhe atende e o mais importante de tudo, você tem que saber o que você quer. Então, na época que o Dami foi implementado, a ideia era o quê? Era fazer uma base de dados únicas das três tipologias de acervo que funcionaria também como uma base gestora das coleções. Só que, na época, escolheram um software errado para isso. Então, o que aconteceu? Eu tinha um software, um repositório, que é utilizado para você disseminar a informação, mas não serve para gerir coleções. E isso começou a causar problemas ao longo do tempo. Por quê? Porque eu tinha muita informação, 90% dessa informação não é disponível para o público, porque elas se tratam de informações de gestão das nossas coleções, são informações internas, mas ela tampouco está disponível para a gente lá dentro. Por quê? Porque eu preciso de senha, eu preciso alterar isso de vez em quando, e então o repositório, ele não guarda a memória dessa mudança, que é o que a gente precisa numa base de gestão, a gente precisa ter referenciado toda lá, movimentei da sala 1 para a sala 2, voltou para a sala 3, foi para a restauração. Isso tudo tem que vir num sistema de encadeamento que só o programa de gestão faz, que é o que o repositório não faz. Então, nós tínhamos 10 anos de atuação, quando eu cheguei em 2015, já tinha 5 anos de atuação, eu trabalhei, eu cheguei bem no ano que tinha sido conseguido captar 400 mil reais, e foi a primeira fase que eu coordenei a captação e a implementação dela, que foi em 2017, o lançamento. E, na prática, eu vi, isso não está funcionando. E aí foi o trabalho de mostrar o porquê para a nossa direção, porquê não estava funcionando, e o que a gente podia melhorar e tornar o Dami de excelência no que ele é. Uma base de repositório, de acervos, para disponibilização para pesquisa online. E, ultimamente, é com isso que nós estamos vivos trabalhando. Nós estamos trabalhando nessa mudança de paradigmas, de separar o que é gestão do que é disseminação, e atacar com uma frente efetiva, rápida e de disseminação da informação. Propiciar as pessoas que pesquisam nos acervos, principalmente no acervo do arquivo histórico, eu costumo brincar lá que, mais um pouquinho, o Museu Imperial é arquivo imperial. porque o nosso arquivo histórico, em termos de pesquisa, ele é muito mais demandado do que o acervo museológico. Então, o arquivo histórico recebe cerca de 200 atendimentos por mês, fóruns presenciais. O museológico, algum pesquisador mais efetivo, que são também trabalhos mais longos, a gente tem que pegar e parar para pensar nisso. Qualquer trabalho que envolva acervo museológico sempre são trabalhos mais longos. Sabe? Você catar onde é que está a peça, onde é que não está. Se eu for trabalhar a parte de conservação, eu tenho que ficar fazendo um acompanhamento muito mais longo. Então, o arquivo histórico tem 200 atendimentos por mês, e a gente tem dois por ano, e são dois longos. Então, eu, assim, recentemente, um colega do Paraná, ele fez um trabalho lindíssimo sobre conservação de textos, ele trabalha com pesquisa de texto, mas ele frequentou a nossa reserva técnica por três anos, para fazer a pesquisa de mestrado dele. Então, há uma diferença de trabalho entre pesquisador de acervo museológico e do arquivista, do quem trabalha com arquivo, porque são milhares de historiadores. Aí você pega muito mais gama, você pega a gama da pessoa que está trabalhando na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. A museologia, você tem um trabalho mais rápido, ali de um ano para a graduação, mas você tem esses grandes trabalhos de dois, três, quatro anos para mestrado e doutorado. Então, há uma diferença. E a gente resolveu que a gente quer captar essas pessoas. E a gente capta essas pessoas como? Disponibilizando o acervo para eles terem aquele contato inicial. Tu acredita que, nesse momento que a gente está vivendo agora, de uma pandemia, que a gente tem que se resguardar, que os museus estão sofrendo com isso, porque nós trabalhamos para o público, nós trabalhamos para as pessoas poderem ver aquilo que preservamos, pesquisamos, mantemos. Vocês acreditam que vocês conseguiram largar na frente, no sentido de ocupar melhor espaços na internet, com o acervo de vocês, que isso trouxe resultados numéricos para vocês? Nós temos hoje dois canais de comunicação. Além do Dami, nós temos, que é a nossa pesquisa, que é a pesquisa mais árdua, aquela pessoa que vai querer saber mais detalhes sobre o acervo, eu digo que a gente ganhou com o projeto Google o nosso canal de entretenimento. Então, o Google é o entretenimento, nós temos nossa visita virtual lá, entra no museu, em partes que você costuma não entrar, e você tem a parte mais de pesquisa, que entra o Dami, que é linkado, todo o Google é linkado com o Dami, então a pessoa quer saber mais detalhes de uma peça que ele viu no museu, ele vai direto para o Dami. E eu me acostumei a fazer as estatísticas do Google. Então, assim, os números, eu estava falando com você mais cedo, vou pegar aqui minha colinha, os números, então vamos falar numericamente. Vou falar presencial, o Museu Imperial presencial e o Museu Imperial virtual. Então, ano passado, acredito até que por um varco deixado pelo Museu Nacional, com o incêndio do Museu Nacional, o Museu Imperial teve recorde de visitação. É recorde histórico, histórico no sentido de que a gente tem bem documentado a visitação do Museu Imperial mais de 30 anos, dos 80. Então, vamos falar desses números em termos de 30 anos, vindo sempre numa crescente e o recorde ano passado com 446.932 visitantes. Não é o museu mais visitado do Brasil, mas é o museu mais visitado do Instituto Brasileiro de Museus. E se a gente for considerar as características físicas do Museu Imperial, a gente não sabia onde a gente ia enfiar. A gente! Por quê? Porque o Museu Imperial, não sei se você conhece, a gente tem limitação de pessoas para entrar. A gente faz o controle de pessoas lá dentro através das pantufas. Então, só entra simultaneamente 300 pessoas por vez, porque nós temos 300 pantufas. E isso por quê? Porque, apesar do Museu Imperial parecer grande, ele é muito pequeno. Ele é um palacete. Ele não tem grandes corredores, ele não tem grandes alas. A ala central dele deve ter um pouco mais de 2 metros. Então, se eu encho muito esse espaço, eu não faço uma boa visita. Eu não proporciono ao meu visitante uma boa visita. E nós temos certos pontos de esmagamento. Eu convido vocês depois a passearem virtualmente lá no Google e passear principalmente na ala esquerda, que é onde tem sala de jantar. Então, vocês vão ver a parte do vidro. Então, ali são pontos de esmagamento. Se eu ponho muita gente lá dentro simultaneamente, você não vai ter uma boa visualização. Então, quando a gente para para pensar, que eu só coloco 300 pessoas por vez, elas levam, em média, 40 minutos de visitação, alguns mais, outros menos. E eu tive uma visitação de quase 500 mil pessoas em um ano. Olha, tinha dia que eu estava de plantão que eu queria morrer. Porque, assim, era fila para todos os lados. Então, a gente tem a entrada preferencial, a gente tem a entrada principal e no centro é a saída. E, de repente, a fila estava empacada porque não tinha mais pantufa. E eu tinha gente durante duas horas, três horas, esperando para entrar. Cheguei, eu fui um dia de visita, eu fui com os amigos e nós ficamos três horas e meia para entrar. Porque aí também é uma questão minha, né? Eu não quis dar carterada. Então, eu acho que é um respeito com o público eu não dar carterada. Então, eu pacientemente fiquei na fila com meus convidados. E eu acho que esse número também foi um reflexo dessa... Porque no Rio de Janeiro, as escolas públicas têm um dia que o Estado, principalmente, disponibiliza ônibus para as escolas fazerem passeio. E 90% desses passeios, muitos eram para o Museu Nacional, porque era um grande dia de passeio. Museu Nacional, ver dinossauros, fazer piquenique no jardim, ir ao zoológico. Então, um incêndio teve esse vácuo. E aí, onde é que é o Museu de Passeio? Por quê? Porque eu preciso de jardim, eu preciso de um local para me estacionar o ônibus, eu preciso ter um local onde as pessoas possam comer, que não seja no restaurante. Isso, no caso, o estudante, né? Que vai vir só com o seu sanduichinho, o Museu Imperial bombou. Era assim, era assustador, o jardim lotado, tudo lotado. Então, sem dúvida nenhuma, teve um impacto em termos de crescimento da visitação. Esse ano, eu tive no Dami 48.055 acessos. Isso, o Dami, especificamente, pesquisa, eu chamaria de uma pesquisa mais especializada. E a minha visita virtual, eu fiz um recorte, porque os números são maiores, mas aí eu vou pegar e entrar. Visita presencial e visita. Como tem o tour visual e o Google, me dá a possibilidade de eu pegar a estatística somente de quem entrou dentro da minha visita virtual, além dos outros números, exposição, os itens mais visualizados. Mas eu tratei de trazer para essa fala só o recorte das visitas virtuais. E aí eu tive 3.158 visitas virtuais. Então, alguém no Google foi e entrou e foi dar um passeio no museu virtualmente. Isso foram meus números de 2019, o ano inteiro. Esse ano de 2020, o museu fechou exatamente 14 de março. Já são 41 dias fechados. A última estatística que eu peguei foi de fevereiro, que tinha acabado de sair. Nós já tínhamos tido um pouco mais de 10 mil visitantes. Fevereiro é um mês fraco, comumente, aqui na visitação. Então, janeiro e fevereiro são... Janeiro um pouquinho mais, por causa das férias, mas fevereiro, com carnaval, cai um pouco. E aí, quando entram as escolas em março, nós já começamos a ter um crescimento grande. Então, fica em média de 10 a 15 mil visitantes por mês. Um mês fraco. 30 a 40 mil, às vezes até 50 mil por mês. Um mês forte. Então, nós tínhamos já tido um pouco mais de 10 mil visitantes. Janeiro e fevereiro somaram um pouco mais de 10 mil visitantes. Acho que aí já tínhamos um reflexo do Covid se instalando. Porque foi uma visitação muito abaixo até do que a gente esperava. Mas, o que aconteceu com a minha visitação virtual? Ela até agora, mês de março, fechou em 42 mil 474 visitas virtuais. Então, eu saí de 57 acessos à visita virtual do Museu em janeiro para 37.799 mil em março. Então, eu posso dizer o quê? Que toda a minha visita presencial, porque esse seria um número, possivelmente, que eu receberia em março, no mês normal de visitação, ela toda migrou para o virtual. É a dedução que eu tiro. Então, os museus que conseguem, minimamente, ter um ponto de interesse nas redes, ela está conseguindo ter um retorno, vamos dizer, não um retorno, de não se fazer esquecer.